Deputados federais eleitos por Minas, Rogério Corrêa do PT e o cabo Júnior Amaral do PSL trocam socos durante a solenidade de diplomação ontem à noite aqui em Belo Horizonte. No palco do Palácio das Artes, local da cerimônia, Rogério Corrêa exibiu um cartaz com os dizeres Lula Livre. A plateia se dividiu entre manifestações de apoio e repúdio. Júnior Lopes tentou arrancar das mãos do colega o escrito, quando então levou um tapa do petista. Os dois continuaram por alguns segundos a briga, quando então foram separados por demais políticos ali presentes à diplomação. A cerimônia reuniu também o governador eleito, Romeu Zema, e o vice Paulo Brante do Partido Novo, senadores e deputados estaduais e federais eleitos. A Band News BH entrou em contato com Rogério Corrêa e Júnior Amaral e aguarda um posicionamento. Boixá, Carla. É o seguinte, olha aqui, eu sou deputado eleito por um partido que defende a liberação da maconha, tá? Ou o reconhecimento dos pinguins como mamíferos. Perfeito. É um direito meu, meus eleitores votaram em mim porque eu defendo que pinguins são mamíferos e que maconha tem que ser liberada. Vou ser diplomado porque fui eleito nas regras do jogo. Apresento-me na minha diplomação com um cartaz e levanto o cartaz dizendo... Pinguins são mamíferos. Por que que o Juninho Amaral tem que me dar uma porrada ao tentar tomar o cartaz da minha mão? Ele tomou o cartaz na mão. Se o Juninho Amaral acha que pinguim não é mamífero e que maconha não tem que ser liberada, ele pode levar um cartaz dizendo, mamãe, olha o Juninho, pinguim não é mamífero. Ou então levar um cartaz dizendo Lula preso. Um levanta o cartaz dizendo Lula livre, outro levanta o cartaz Lula preso. Um levanta o cartaz Lula herói, outro diz o cartaz Lula ladrão. Cada um com o seu cartaz. O que que o Juninho tinha que ir lá pra interferir no cartaz do outro cara? Fez nem tomar uma bifa no meio da cara pra ter um mínimo de compostura idiota. Levou um pau. Vamos nessa. E errou o soco que ia dar pra revidar. E no site do deputado Rogério Correia, o slogan é o seguinte. Sempre na luta. É, começou bem.